Olá, aqui é o Charles. Seja muito bem-vindo a mais essa aula da nossa série sobre finanças. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um conceito importante que é o conceito de alavancagem operacional. A alavancagem operacional, ela mede o nível de eficiência dos recursos que estão alocados ali na empresa. Nós sabemos que na atividade empresarial existem ali um conjunto de recursos combinados que envolve o uso de matéria-primas, o uso de insumos, a combinação de máquinas, equipamentos, pessoas, estrutura física, consumo de energia elétrica e uma série de recursos que todos combinados ali levam a atividade empresarial para aquilo que é o foco da atividade, que é o desejo do empresário, que é o lucro. É a razão de ser do próprio negócio, que é o lucro. Então, nós vamos medir aqui com essa técnica de alavancagem operacional o nível de eficiência de alocação desses recursos do ponto de vista econômico-financeiro. É possível também, claro, medir, avaliar o nível de eficiência operacional do ponto de vista da produtividade. Mas aí são técnicas de gestão da produção e aqui como a nossa série é sobre finanças, nós vamos fazer essa avaliação do ponto de vista de um outro indicador que é aquele que nos dá a medida do impacto que essa eficiência tem nos resultados econômico-financeiros da empresa, mais especificamente no lucro da empresa. Então, como é que a gente faz essa conta? Olha, eu vou te mostrar daqui a pouquinho lá na tela do meu computador um passo a passo com duas empresas em duas situações diferentes, para você entender como é que se calcula efetivamente a alavancagem operacional e como é que ela serve de medida de referência para a gente avaliar a eficiência operacional da empresa do ponto de vista econômico-financeiro. Mas aqui, antes, é preciso entender a lógica desse raciocínio para que você tenha mais clareza na hora que a gente fosse debruçar sobre as contas. Então, imagine o seguinte, toda atividade empresarial, ela se espera da atividade empresarial que à medida que o nível de vendas aumente, o nível de lucro também aumente. Se espera da atividade empresarial que quanto maior for o meu faturamento, maior seja o meu lucro. Então, é razoável dizer que a variação no lucro, ela ocorre de maneira diretamente proporcional à variação nas vendas. E esse gráfico nos mostra isso. Eu vou chamar sua atenção para esse gráfico aqui que eu fiz, para que a gente possa ter mais clareza na hora que for trabalhar ali nas contas. Então, vejamos o seguinte, olha. Numa situação, nessa situação aqui, o que é que eu tenho? O eixo das vendas e o eixo do lucro. O que é que esse gráfico está me dizendo? Ele está me dizendo que eu tenho uma variação percentual nos meus lucros, no meu nível de lucro, com base em função da minha variação percentual nas vendas. Então, à medida que as minhas vendas aumentam, eu tenho um aumento também no lucro. O que esse gráfico está me dizendo é exatamente isso. que o meu lucro aumenta em função do aumento das minhas vendas. Então, a variação percentual no lucro, ela é dada em função da variação percentual nas vendas. Nesse caso, especificamente, a minha variação aqui, ela é de 1 para 1. Ou seja, para cada aumento, para cada ponto percentual de aumento nas minhas vendas, eu tenho o equivalente proporcional de aumento nos meus lucros. Ou seja, para cada 1 ponto percentual de aumento nas minhas vendas, 1 ponto de aumento percentual nos meus lucros. Em termos práticos, o que isso significa é que, se eu tiver 10% de aumento nas minhas vendas, eu vou ter, por consequente, 10% de aumento na minha faixa de lucro. Se eu tiver um aumento de 20% na minha faixa de vendas, eu vou ter um aumento de 20% na minha faixa de lucro. Só que isso numa situação de paridade. Essa situação, ela não é comum em casos reais. É difícil que você tenha uma paridade de 1 para 1 numa situação real. O normal é que as variações percentuais de aumento ou redução das vendas tenham variações diferentes nos níveis percentuais do lucro. Ou seja, se uma empresa é muito eficiente, ela tem uma estrutura operacional muito eficiente, o que é que acontece? Um aumento percentual nas vendas, por exemplo, de 10%, pode gerar um aumento na faixa de lucro de 25% ou até de 30%. Ou seja, a variação percentual nos lucros se torna maior do que a variação percentual nas vendas, no caso de uma empresa muito eficiente. No caso de uma empresa que não tenha tanta eficiência operacional, o contrário pode acontecer. Ou seja, você tem uma variação grande nas vendas, por exemplo, um aumento de 25% nas vendas e um aumento de apenas 10% na faixa de lucro. E isso ocorre quando a empresa não tem tanta eficiência operacional. É por isso que a gente vê alguns empresários reclamarem que estão aumentando os faturamentos, estão aumentando vendas, as vendas estão crescendo e parece que o lucro não cresce, parece que o lucro faz a encolher e isso acontece também. Nós vimos aqui um caso desse, no caso real que eu trouxe para a gente trabalhar aqui em um dos vídeos da nossa série, de uma empresa que estava tendo prejuízo com um dos seus itens. Naquela aula você pode ver que quanto mais a empresa vendesse aquele item, menos lucro ela tinha. Ou seja, havia uma redução do lucro com o aumento das vendas, porque havia ali uma ineficiência operacional. Então, é por isso que essa conta, esse cálculo, nos revela, nos permite, como consultores, dar o alerta para o empresário sobre o nível operacional da empresa dele. Porque se o aumento percentual nas vendas está gerando um baixo aumento percentual nos lucros, significa dizer que a eficiência operacional desta empresa não vai bem. E nós, como consultores, fazendo essa conta, temos a possibilidade de dar essa orientação para o empresário, de dar esse alerta para ele, vendo ali a necessidade de uma revisão dos seus processos internos para melhorar a eficiência operacional, uma vez que ela não está colaborando com a alavancagem operacional. Então, é isso, a gente calcula a alavancagem operacional exatamente para medir o nível de eficiência da empresa e o impacto que isso tem nos seus resultados econômicos, nos seus resultados financeiros. Então, eu vou te chamar agora aqui para a tela do meu computador para te mostrar passo a passo como é que a gente faz essa conta numa situação real, comparando duas empresas, ok? Vamos lá, então? A gente está aqui agora na tela do meu computador e eu vou te mostrar, através desse exemplo aqui, como que se calcula a alavancagem operacional. Nós temos aqui duas empresas, tá? Empresa A, e ela tem aqui uma faixa de venda de R$ 1.500, custos variáveis para a produção desses R$ 1.500 em vendas de R$ 900, a margem de contribuição dela é de R$ 600, ou seja, foi o que ela gerou de contribuição na venda de R$ 1.500, e ela possui custos fixos da ordem de R$ 300. Então, imagine o seguinte, né? Se ela tem aqui R$ 600 de margem de contribuição, metade disso veio para pagamento das despesas fixas e metade para o lucro. Aqui na empresa B, tem uma situação diferente, né? Então, são vendas aí na faixa de R$ 1.200, ela tem custos variáveis diferentes também, né? Custos variáveis aqui, no caso, R$ 600. A margem de contribuição dela é a mesma, coincidentemente, é a mesma da empresa A, mas ela tem aqui custos fixos diferentes, despesas fixas diferentes, ela tem despesas fixas maiores, né? Da ordem de R$ 360. Então, ela tem um lucro líquido menor, tá? Então, de imediato, nos faz pensar que a empresa B é menos eficiente do que a empresa A, ela tem aqui uma faixa de lucro menor, mas aí a gente vai ter uma surpresa quando a gente for calcular aqui, efetivamente, a alavancagem operacional, ok? Então, guardem bem esses números aí e a gente vai avançar. O que é a alavancagem operacional? Como é que a gente calcula a alavancagem operacional? Margem de contribuição dividido pelo lucro. Então, essencialmente, é isso daqui. Vou te explicar por que é que isso nos leva a uma situação de identificação do nível de eficiência operacional, tá? Então, vamos ver aqui como é que fica essa conta. A empresa A, ela tem lá uma margem de contribuição de R$ 600, como nós vimos, né? E ela tem uma faixa de lucro de R$ 300, portanto, a alavancagem operacional dela é de R$ 2, tá? R$ 2, o quê? Isso aqui é o nível de alavancagem dela de 2 para 1, tá? Como a gente viu lá no nosso gráfico, lá tinha paridade de 1 para 1. Aqui, no caso da empresa A, a relação é de 2 para 1, ou seja, ela tem para cada variação percentual, para cada ponto de variação percentual nas vendas, ela tem um ponto a mais, ou seja, ela tem um dobro, duas variações percentuais no nível de lucro. A gente vai já ver como é que isso funciona na prática. No caso da empresa B, ela já tem uma faixa um pouco maior de 2,5, tá? Então, ela tem 2,5 pontos de variação em relação a cada variação percentual nas vendas de B. Isso nos diz, então, que numa situação de aumento de 10% nas vendas, como é que fica? Olha só, para cada variação de 10% nas vendas da empresa A, com um grau de alavancagem operacional de 2 pontos, ela vai ter uma variação percentual no lucro de 20%, ou seja, para cada 10% de aumento nas vendas, 20% de aumento nos lucros. No caso da empresa B, para cada 10% de variação nas vendas, ela vai ter 25% de variação na sua faixa de lucro. Isso nos diz que a empresa B, ela tem mais eficiência operacional, porque a alavancagem dos recursos dela é mais eficiente, uma vez que uma variação percentual no nível de vendas gera uma variação percentual nos lucros maior do que a empresa A. Como é que a gente pode ver isso comprovadamente, tá? Vamos imaginar que para aquele caso que a gente viu anteriormente, eu tenha um aumento de 10% nas vendas. Então, eu tinha lá 1.500, aumentando 10% na empresa A, ela vai para a faixa de 1.650. Custos variáveis também vão aumentar na mesma proporção, né? Porque são diretamente relacionados ao aumento da produção, os custos variáveis, como a gente já viu em aulas anteriores. Então, ele vai aí para a faixa de 990. A margem de contribuição, portanto, vai para 660, também aumentando na mesma proporção. As despesas fixas, claro, são fixas, então elas não aumentam com a produção. Essa é a grande característica das despesas fixas, elas não aumentam com o aumento do volume de produção, pelo menos não até determinado limite, né? Então, a faixa de lucro dela agora foi para 360, ok? Então, essa razão aqui, ela vai me dar uma faixa de lucro de 360, o mesmo para a empresa B, que com o aumento das vendas foi para 1.320, custos variáveis aumentando na mesma proporção foi para 660, a margem de contribuição 660 também, e as despesas fixas, claro, não variam, né? Portanto, ela vai para um lucro líquido de 300. Se nós olharmos qual era a situação anterior, olha só o que aconteceu aqui. O lucro inicial da empresa A, que era de 300, com o aumento de 10% nas vendas, sofreu um acréscimo de 20% nos seus lucros, tá? Então, a empresa B, na mesma situação, tinha um lucro inicial de 240, com o aumento de 10% nas vendas, sofreu um acréscimo de 25% no seu lucro. Então, como é que a gente pode ver isso? Aqui, ó, não era, se antes era o 300 reais o lucro da empresa A, o lucro resultante com o aumento de 10% nas vendas foi de 20%, porque ele foi para 360, ou seja, o anterior era de 300, com o acréscimo de 20%, foi para 360. Ficou comprovado que realmente o aumento foi de 20%. E no caso da empresa B, o lucro resultante foi de 300, com o acréscimo de 25% sobre o lucro anterior, o lucro inicial, que era de apenas 240. Assim, fica comprovado, né, que efetivamente um aumento de 10% nas vendas, com o grau de alavancagem de 2 pontos para a empresa A, nós teremos aí um aumento no lucro de 20%, e no caso da empresa B, 10%, com alavancagem de 2,5 pontos, nós vamos para um aumento percentual no lucro de 25%. O que nos diz, nos deixa claro e comprovado, que a empresa B tem mais eficiência operacional do que a empresa A. E essa discussão, ela é importante, porque se você faz essa conta numa empresa que você esteja atendendo, você como consultor, e identifica que o nível de alavancagem operacional está muito baixo e que o aumento das vendas não está gerando o equivalente em percentual de aumento nos lucros, é preciso chamar a atenção do empresário para o nível de eficiência operacional da empresa dele. Ok? Então, por hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você teve alguma dúvida, eu te recomendo voltar lá e assistir novamente, anotar os valores, tentar fazer você mesmo essas contas aqui, para poder fixar bem o conceito. Ok? Qualquer dúvida, é só me chamar por alguma das minhas redes sociais, eu vou ter muito prazer de atender você. Ok? Um grande abraço e até a próxima. E aí